Olá meus amores bem vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje trago-vos um vídeo de produtos que eu tenho usado mais ultimamente essencialmente são produtos de verão são produtos de skin care de corpo e cabelo se vocês gostam deste tipo de vídeo já sabem o que tem que fazer subscrever ao canal ativar o sininho das notificações comentar se vocês usam estes produtos e fazer um grande agosto é para eu saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo já sabem que poderão encontrar-me no Instagram o meu nome do utilizador é anabela pilão primeiro produto que eu quero mostrar-vos é este creme solar facial tem 30 mililitros tem efeito anti-brilho e pele suave tem um cheirinho super agradável é da Cian claro eu comprei um há pouco tempo porque eu usava o outro com embalagem azul e embalagem maiorzinho um bocadinho eu estou a gostar bastante dele eu uso todos os dias e quando vou para a praia também utilizo porque nós na praia devemos utilizar um protetor específico para o rosto e outro para o corpo próximo produtinho é este spray solar também é da Cian é 50 mais este é é um infantil eu gosto bastante dele é sem perfume e é resistente à água é super fácil de colocar vocês puxam esta patilha para baixo depois passam no corpo eu adoro gosto muito mais dele do que o da Nivea e quando eu venho da praia depois do banho eu adoro pôr um after sun este também é da Cian em gel diz que tem aloe vera hidratação durante 24 horas refrescante e não gordurosa ele surpreendeu-me bastante porque eu pensei que ele teria um cheiro mais forte aloe vera, eu não gosto muito de aloe vera no entanto, eu adorei muito, muito este produto 250 ml e eu aconselho bastante o produto que eu adoro e estou a usar bastante é este creme de rosto de dia de Cian tem 100 ml é de aloe vera é de envelhecimento este dura 24 horas ele é assim rosinha eu usava o outro que fazia pandan de noite no entanto, eu quis experimentar outro e comprei este continuando com os cuidados do rosto o cremezinho do que eu vos falei anteriormente que eu estava a dizer que fazia pandan com este era o de dia este é o de noite é anti-venhecimento que é deste tem 50 ml também é super fácil de espalhar no rosto e eu gosto bastante dele o produto que eu comprei este é o único que eu ainda não experimentei e gostava que vocês me dissessem se ele é bom aí nos comentários por favor se alguém já o utilizou este também é um hidrogel de aloe vera hidrata e cuida da pele 300 ml este hidrogel é mais específico para peles muito muito secas para quem pratica exercício ao ar livre depois da praia ou depois da depilação continuando com os produtos de rosto estou a utilizar este da Cian que é para pele normal e mista é um gel de limpeza tem 150 ml eu gosto bastante dele eu utilizo este com o outro que eu já irei mostrar-vos que também é deste pronto faz para andar com este mas este é exfoliante eu gosto imenso deste gel para além do mais ele é super barato eu acho que vale muito a pena aqui está o exfoliante facial aquele aerogel faço de dia e de noite eu adoro este aqui eu faço duas a três vezes por semana ele também tem 150 ml para pele normal e mista limpa e revitaliza de manhã e à noite eu utilizo este tónico suave que ele é da Nivea tem 200 ml ele punifica bem a pele tem um cheirinho muito agradável e realmente é fantástico aqui atrás dos produtos vem o tempo de validade que vocês devem dever porque se passar a validade estes produtos já não fazem o mesmo efeito e ainda temos aqui este serum anti-rugas tem 30 ml eu utilizo mais à noite mas vocês podem utilizar de dia e de noite ele é fantástico tem extrato de caviar efeito lifting também tem aqui o prazo de validade e deixa a nossa pele muito suave vocês põem aqui e utilizam nas partes com mais rugas eu utilizo aqui ao pé da boca e na testa que é onde eu tenho mais rugas próximo produto é este contorno de óleo os antirrugas que tem ácido hidrónico e vitamina E 15 ml vem nesta bisnaga eu costumo utilizá-lo de manhã e à noite coloco aqui debaixo dos olhos e depois dou pequenas batidinhas para o produto entrar na pele não é preciso vocês porem muito porque ele faz o seu trabalho na perfeição é um creme de rosto e corpo é espetacular eu adoro este produto e só não estou a utilizar agora porque tenho o outro gel porque estou a fazer praia mas quando não estou a fazer praia eu adoro este produtinho que é já está no fim o cheiro não é assim por aí além no entanto ele é fantástico dá para vocês utilizarem no rosto e no corpo tem 300ml hidrata e suaviza a pele aloe vera das canárias sem parecer também incluir aqui o meu gel de banho favorito do momento que eu adoro que estou a utilizar é um gel de banho de coco com extratos naturais tem 750ml ele tem um cheiro fantástico deixa a pele muito sozinha é da Siam como eu estou a fazer praia estou a utilizar este shampoo da Scala chocolate sem sal o ano passado eu utilizei outro eu estou a gostar bastante deste produto tem 350ml diz aqui que é uma hidratação e nutrição profunda para cabelos frágeis e desnutridos ele vem assim neste nesta embalagem cheira a chocolate eu estou a gostar bastante dele como vocês sabem o meu cabelo está muito frágil porque quando eu meti na cabeça que queria que me fizessem umas madeixas não me fizeram bem as madeixas estragaram o meu cabelo todo e aqui desta parte desta parte aqui o cabelo ficou muito fragilizado vou-vos falar agora da máscara que eu estou a utilizar depois de lavar o cabelo que é esta aqui da Fructis eu já utilizei outras e gostei no momento eu estou a utilizar esta que é uma máscara com 3 funções sem silicone para um topo natural é vegan tem óleos vegetais e esta máscara tem uma forma 98% fórmula 98% biodegradável testada dermatologicamente e é de papaya super reparação esta é para cabelos estragados tem 390 ml eu já comprei outra quando esta acabada esta cheira é a mesma papaya e vem assim eu utilizo sempre depois de eu lavar o meu cabelo e gosto bastante dela o próximo produto é esta máscara de cabelo sem enxaguar é de Cia esta é para cabelos secos e danificados que é o caso do meu eu utilizei a outra azul para cabelos normais esta tem um cheirinho super agradável vocês lavam o vosso cabelo deixam secar o vosso cabelo e depois aplicam a máscara em todo o vosso cabelo e ficam com o cabelo espetacular também ela cuida e protege é ótima tem 150 ml e eu gosto imenso dela principalmente quando eu vou viajar o último produtinho que eu adoro e que até foi a minha amiga Sara Formiga que me recomendou eu não estou a utilizar de momento porque estou a fazer praia é este esfoliante de manga e hibisco é da Ciam é um esfoliante com sais do mar morto tem 250 ml ele deixa a pele super suave vem assim nesta embalagem eu adoro imenso este produto vocês podem ver como é que ele é por dentro e agora é acontecendo aqui uma desgraça este esfoliante é ótimo para as pontas secas do cabelo estou a utilizar este óleo de dragão que também é da Ciam ele é para cabelos normais tem 100 ml é fantástico tem um cheirinho super suave não deixa as mãos gordurosas vocês aplicam carregam aqui depois aplicam nas vossas pontas no cabelo e e passam e ele deixa o vosso cabelo com as pontas muito mais suaves eu apliquei ontem à noite depois de lavar e pôr a máscara no meu cabelo e o meu cabelo ficou assim fantástico pronto meus amores chegamos ao fim de mais um vídeo espero mesmo muito 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 que vocês tenham gostado um grande beijinho para vocês gosto muito de vocês todos e nós vemos no próximo vídeo beijinhos tchau 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 tchau